Ah, Copa Meia não, eu vou ao passeio, vacation, férias Quarta Ó, os caras estão em cima de nós aí, lá ele, entra aí e pega a arma Que isso? Vou deixar aquele maluco tá vindo, né? Eu tô aqui na cobertura, galera Jogamos no Otávio aí na direita Tem mais aqui, velho Derrubou bem, como é que esse cara tá de arma aqui em cima já? Vem na frente, tá bonita Vai pro Naxx, vai pro Naxx, esquerda aí Cuidado 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 Pode brincar hoje, Ciganizada Ó o boteco aqui Pegou ele lá? Tá pegando o boteco da árvore aqui O outro já foi de bem molhado Tá lendo mesmo aqui Boa Gudi, 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 gudi Heavy to play, my brother Ó lá em cima, lá em cima, lá em cima Deserrobei Zerado Vou puxar de coisa já Bora lá Jet Amigo dele já puxou lá com ele Peguei, mano Negativazinha É só um lá, é, mano Será? Vem aqui, ó, bruna Deu capa Deu um capa nele Eu vou circular ele, se vocês quiserem marcar eu vou lá Camarando, Camerando, Camerando Ele sai a vista Estava ainda Levantou Levantou, mas está bugado para nós Achei deu bom, mano, deu bom Acabou, menino Acabou, menino Está vindo para mim, né? Não Por a roda dele Está zerado, Dudu Persegue ele para lá Para lá, isso É, alienígena Está semato É, alienígena, menino Ultimamente não tenho conseguido mais não Não, velho O que é isso? Por ele, Vinoc, só mata a cabeça Não, 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 pega a couve, mano Cuidado Toma, você está muito óbvio Você pega a couve Tomei uma de 12 na cara Matou ele? Não, não Está curando, menino Como é que esse cara não morreu? Está curando Como é que esse cara não morreu, mano? Olha, aqueles caras que eu falei para você é bizarro Ele bateu no carro aqui, ó O carro laranja bateu aí Esse bateu aí agora Tomei, taca Tomei dali, olha Vai ser uma telhada ali, olha Para trás, esquerda, 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 esquerda Vai lá, vai lá, vai lá Botei fogo nele, botei fogo nele Cuidado lá no muro, tá? Eita, caiu, macho Tem informação, Binox? Atrás da, lá de onde eu ganhei o Molotov Atrás da parede, né? Entrou aqui Olha, que lindo Caiu Você viu Fui fazer o rush ali por cima Acertei o buraco Olha, como que tu caiu? Até a gente plantar Chegou um carro também, mano Chegou um carro Chegou um carro Chegou um carro aí Chegou um carro aí Um bug e um carro Um bug e um carro Um bug bateu com mim agora Tomou dois capas, Dubug Ele parou com você? Pegou um carro aqui, tá? Boa O bug foi pra onde? Ele parou com você? Subiu o cara comigo aqui no telhado Vou pegar a gai nele Deu daninho eu acho hein mano Desceu, desceu, desceu O bug rotacionou e pegou um pixel diferente aí tá Tá na parte esquerda no meio do mato Tá na pedra ele Já vou amor, só um minuto Acho que eu peguei na gaela Peguei não Tem um da esquerda ali só tá Vou botar pra ali tá Caralho Atrás desse skipinho tá bom Fica de olho aí Mas tem mais cara lá atrás Tô ligado, tô ligado Eu vi a gaela ali Mas não consegui pegar não Sai ai Sai ai Tomou o capa lá Boa 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 Lá de longe né Ficou esperto É Tá Eu preciso só recuperar o colete tá mano Eu vou comprar aqui e não vou dar caro muito não Tipo O cara voando lá viu Acho que é inimigo ali pelo visto É bom o cara voando lá viu Não era amiga dele Cuidado pra não tomar tá Dudu Aqui tá sem jogar aqui Deu muito tiro Eu tô fora da safe Não, tem um nesse murinho onde tava dando capa no cara Tem no muro de trás lá dele lá Tá os cara lá de cima tá Deu bem um Consegue marcar pra mim que eu vou bater Tá dando tec Tá dando tec Tô marcando mas tem poucos pixels aqui tá Só se ele vier pela esquerda Se ele puxar pela esquerda Eu vou colocar do lado norte Cuidado Vai pelo outro lado É aquela esquerda Eita Tem que ser rápido A safe vai bater O healo uma bandagem primeiro, tá, mano? O healo uma bandagem primeiro, aí depois você heal a kit. Aí tenta fugir. Só o Bruno X. Ah, não vai dar, Dudu. Marca lá, Dudu. Ô, ô, Bruno X. Direita lá, mano. O Roberto 2. Puxa aqui em cima, tá? Tá nessa árvore, Fia. Cuidado! Onde que é, Bruno? Marca pra mim aí. Lá no morro tem. Lá no morro não, vai lá mesmo. Lá no morro são dois, tá? E a safe é deles, velho. Então, ó. Tem capa. Puxa ali na negativa do morro pra forçar ele? Acho que não. Ainda não. A gente vai ter que puxar de qualquer jeito, né? Se quiser ir logo, vou tentar dar o suporte aqui, mas é dois. Então vai. Vou ativar o xeril. Vai, 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 vai. Abriu a cara? Abriu, dei capa, colete. Eu vou me aproximar agora de xeril. Tá na sua frente, Bruno. Tô bem ali, tá? Nossa, que gravata, cunha. Eu posso escutar, eu posso escutar? Tem mais um, Bruno. Faz ele abrir pra mim, faz ele abrir pra mim. Só dá cal. Aí eu não tiver demais. Aí eu vou curtir. Ele foi pra ti, pra sentir? Tu deu dano nele? É, tá bem que, ó. Ei, não, não dei não, nem vi ele. Tá tentando enrelar o outro aí, ó. Aí. Olha só voltava ele, mano. Entendi, galerinha. Toca e gostou, metralha no like e digita GG, família. Pois é, linda, né, velho? Você viu? Certinho. Ela é guiada. Eu fui pelo dano que o bizarro deu lá. Marcou pra mim, aí eu joguei. Digou. 17 abates. 3.168 de dano. 8, 5. Totalizando 23. 20 e 8. 23 não, peraí. 25. 30 abates. Rapaz, matemática tá on fire.